Oi gente, tudo bem? Chegamos em junho, mês das festas juninas e eu já tô aqui com a minha Glambox desse mês, né? Que é a edição Arraia Glam, uma edição temática de festa junina, olha só como tá a caixinha. E eu já vou mostrar os produtinhos que vieram aqui pra mim esse mês. E como eu sempre lembro aqui nos vídeos, né? Se você ainda não é assinante da Glambox e tá querendo fazer a sua assinatura, é só usar esse cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN. Esse cupom ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glambox, tá? Então ela vale tanto pra caixinha, que é a Glambox, tá? Essa caixinha aqui que eu recebo todo mês, quanto pra Glambag, tá? E quem fizer a assinatura essa semana, usando esse cupom, vai ganhar 10% de desconto mais um kit da Locitã, o Brasil, tá? Que vai vir de brinde na sua primeira edição. Esse cupom ele também é válido lá pra loja da Glambox, tá? Então se é a sua primeira comprinha lá na loja, usa esse cupom aqui no momento de finalização da sua compra pra ganhar 5% de desconto em qualquer produto, tá? Inclusive nos produtos da Glam Beauty, que é a marca da Glam. Então bora para os produtinhos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o que veio na minha caixinha. São esses produtinhos aqui, ó. Bom, eu já vou começar por um produtinho bem legal que veio esse mês aqui na caixinha, que é esse Serum Booster aqui de Vitamina C da linha Uniforme Match da Garnier. Eu cheguei a testar essa linha aqui na época do lançamento, mas eu ainda não conheço esse Serum, tá? Ele é assim, ó, ele vem nessa embalagenzinha aqui, né, tipo com conta-gotas. E é um produto, tá, indicado principalmente pra quem tem pele oleosa. Aqui na embalagem eles falam, ó, que ele reduz marcas, deixa a pele mais uniforme, com menos oleosidade e também hidrata a pele, tá? Então pra quem tem pele oleosa, essa linha aqui é perfeita pra esses cuidados, né, de hidratação, mas controlando a oleosidade, né, que é um problema que a gente tem aí, que não dá pra usar qualquer produto, né, principalmente pra quem tem tendência à acne. E é um produto, ó, enriquecido com complexo de Vitamina C, ácido salicílico e niacinamida, tá? Então é uma fórmula bem legal, né, tem uma composição bem bacana aí pra quem tem esse tipo de pele. E esse produtinho aqui, ó, ele vem com 30ml e eles dizem que dura 100 usos, né, aproximadamente 100 usos, considerando 4 gotas por aplicação. Eu fui procurar na internet esse serum aqui, tá, esse produtinho, ele tá sendo vendido por R$64,99. E eu recebi também uma máscara capilar aqui da linha Babosa, da marca Mystery Cosmetics. É uma máscara, ó, que tem extrato de babosa, aminoácidos e minerais, né, a babosa, ela cuida muito dessa questão da hidratação dos fios, né, as pessoas gostam de usar a babosa pra hidratar o cabelo, dar mais brilho, né, deixar ele mais macio. Então eles falam aqui, ó, que essa máscara promove alta hidratação e também restauração dos fios, né, justamente por conter os aminoácidos também. A textura dessa máscara, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é bem encorpadinha, ó, olha só como ela é, uma máscara bem encorpada pra ser aplicada nos fios. E em relação ao preço desse produtinho aqui, tá, eu não encontrei lá no site da marca, tá, mas eu vi que eles têm outros produtos de outras linhas, de outras marcas da mesma empresa, e as máscaras costumam aí custar em cerca de R$14,99, tá, R$15,00. Então, como eu não achei o preço dessa aqui, eu vou considerar como se ela custasse R$15,00 também. E eu recebi também um produtinho da Natura aqui, da linha Todo Dia, que foi esse Body Splash de cereja e avelã, tá. Eu recebi outros Body Splash em caixinhas passadas, né, anteriores aqui, como eu mostrei pra vocês aqui no canal. Dessa vez veio essa fragrância de cereja e avelã, tá, que eles dizem aqui na embalagem, ó, que é uma fragrância bem atraente, marcante, com notas adocicadas, né. Esses Body Splash, eles são perfeitos, assim, pra você usar depois do banho, né, quando você quer ter aquela sensação ali de bem-estar, uma sensação refrescante, e eles podem ser usados, ó, no punho, no pescoço, no colo, atrás da orelha, onde mais você desejar, menos no rosto, tá, gente, que não pode aplicar esse tipo de fragrância no rosto. Mas é só você fazer, ó, aquelas borrifadinhas ali pelo corpo, depois que você sai do banho, pra manter aquela sensação gostosa, né, sair com aquele cheirinho bom ali depois do banho. E esse produtinho aqui, ó, da Natura, ele tá custando lá no site da marca R$69,90. Outro produtinho que eu recebi esse mês foi esse gel esfoliante facial aqui da Ravena, né, um produtinho pra ser utilizado no rosto, tá, ele tem cristais de quartzo na composição e promove a remoção de impurezas e nutrição para a pele. A marca fala aqui que ele promove uma esfoliação física suave através das microesferas de quartzo e pode ser utilizado de uma, duas vezes por semana, né. Eu costumo fazer esfoliação no meu rosto pra fazer aquela limpeza mais profunda uma vez por semana, tá. E esse produtinho aqui, essa embalagem de 100 gramas aqui da marca, ela tá sendo vendida, ó, por R$29,90. Eu recebi também, ó, um produtinho da Glam Beauty, que foi esse gel de sobrancelha aqui, né. Ótimo porque o meu já tava acabando, então chegou em boa hora. E pra quem não sabe, a Glam Beauty é a marca da Glam, né, a marca da Glam Box, né. A Glam Box, ela tem a sua própria marca, tá, com alguns produtinhos de skincare e recentemente eles lançaram também alguns produtos de maquiagem, como esse gel de sobrancelha aqui, tá. E ele tá sendo vendido lá na loja da Glam, ó, por R$26,90. E veio também, ó, pra aumentar a minha coleção de cremes para as mãos, esse creme desodorante aqui para mãos da L'Occitão Brasil, que é da linha Amburana, né. E como eu comentei com vocês aqui em um vídeo anterior, a L'Occitão Brasil é uma divisão da marca, né, que utiliza ativos de origem brasileira, né, na composição. E esse aqui, por exemplo, né, ele utiliza o óleo da semente de Amburana, né. A Amburana, ela é uma flor nativa do sertão nordestino, né, também conhecida como Kumaru do Ceará. E essa planta, ela tem várias utilizações, tá. A semente dela é utilizada principalmente na perfumaria. E o caule, né, a casca do caule, ela tem propriedades medicinais, né, que são utilizadas aí em infecções respiratórias, é usado também pra fabricar fitoterápicos, né. E esse produtinho aqui, ele conta, né, com esse óleo da semente, né, justamente pra trazer essa fragrância aqui pro produto, tá. Então, esse produtinho aqui, ó, aqui é uma embalagem de 30ml, ela tá sendo vendida lá no site da L'Occitão por R$29,90. Então, ó, esse mês que foi a minha Glambox de junho, né, eu recebi seis produtinhos, tá. Recapitulando aqui, eu recebi uma máscara capilar, recebi também, ó, um body splash da Natura, tá. Um gel esfoliante facial da Ravena, um serum booster da Garnier, um creme desodorante para as mãos da L'Occitão e também um gel de sobrancelha aqui da marca Glambeery, né. E esses seis produtinhos aqui, ó, deram um total, ó, de R$236,49. Então, ó, se você ficou com vontade de assinar a Glambox, tá, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, tá, que é o cupom da Glam. Esse cupom aqui, ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá. E se você preferir, eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição do vídeo, que é só você clicar e você vai direto para o site da Glambox já com o cupom inserido, tá. Então, não esquece, usa o cupom da Glam para fazer a sua assinatura da Glambox. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.